Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje por um vídeo um pouco diferente, né? A gente tem visto aí muita polêmica sobre Dragon's Dogma 2 quanto à questão aí de ter monstros muito repetidos e isso veio à tona de novo, né? Embora eu já tenha falado isso na minha análise, mas sou pequeno, né? Mas quando um cara grande fala, aí o bagulho fica doido, a galera fica ensurde... enfim. É... e tem razão, realmente, muitos inimigos se repetem no game e foi uma das críticas que a gente fez aqui. Porém, existem alguns escondidos, cara, dos quais eu nem sabia que existia e nesse vídeo eu quero mostrar um deles, né? Não sei o nome, não faço ideia, eu vi lá no grupo de Discord do canal, ao qual eu agradeço demais. Um beijo para a galera do Discord que está mantendo o negócio vivo e on fire, né? Eles mostraram para mim um inimigo que até então, né? Eu estou com mais de 100 horas de gameplay nas minhas duas contas, né? Juntando as duas contas e, cara, eu não encontrei até agora esse esqueleto gigante, né? Gigante, é. Maior que os normais. É um inimigo esquelético diferente e, pelo que eles mostraram para mim, esse cara está aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É uma tumba de algutos. Eu não faço ideia se isso aqui tem alguma coisa a ver com lore, com nada. Só sei que está aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, tumba de algutos. Vai estar aqui em Batal, beleza? Aqui está Baque Batal. Você pode seguir esse caminho aqui, ó. É um saco chegando aqui. Vai ter um monte daquelas arpias mais poderosas lá e tal. Cuidado. E aí você vem para cá, beleza? Se você estiver aqui em Posto do Retiro, desce, 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 desce. Chega aqui. Vem para cá. Aqui dentro dessa caverna, eu ainda não explorei ela, tá ligado? Então eu não faço ideia das coisas que eu vou encontrar aqui no meio do caminho. Mas eu quero descobrir com vocês, meu. Então vamos lá. Vamos ver qual é que é. Vamos ver junto. Ver se eu encontro esse inimigo gigante esqueleto e, enfim, né? Vamos lá. Quem já se deparou com ele? Quem já viu ele? Comenta aqui, tá bom? Por favor. Esses são os esqueletinhos normais, né? Que sempre aparecem mesmo. Deixa eu até dar uma aumentada no meu som aqui, pessoal, que eu esqueci de aumentar o som aqui. Pera aí. Aí. Agora eu acho que está ok, né? Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Vamos lá. 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 Beleza Subimos de nível Tem uma marca do indagador aqui Mas isso aqui é legal Pra gente poder pegar e vender depois, né? Vamos lá Vamos achar esse bicho junto, mano Não é possível Vamos Se tem inimigo diferente nesse jogo Que eu ainda não vi Eu quero descobrir Toma Tremendoso trabalho Tá, aqui é onde a gente veio, né? Esquece, vamos pra cá Morto-vivo Por aqui só morto-vivo Morto-vivo é chato, mano Nossa, odeio Esses bichos Beleza Beleza Tome Ok Opa, achei Achei, 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 achei É isso aqui, peraí Peraí, peraí, peraí Eita bigode Será que é isso aqui? Peraí, 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 peraí Mas tá parado Caraca, velho Olha o tamanho disso aqui É um Ah, ele tá usando um traje De... Ah, mano Ele tá usando um traje Que a gente tem no game Eita bigorna Caraca, mano Que doideira Peraí, peraí, peraí Ah, lá Sabia que ia ter vida, pô Não é possível Olha que bagulho doido Ah, eu quero pegar uma foto da hora desse bicho, mano Caraca, velho Olha lá Peraí, pessoal Não bate nele, não Ele é um combatente Vem pra cá, galera Vem pra cá Deixa ele virar pra cá Eu quero pegar uma foto bonita desse bicho, cara Vai atrapalhar isso aqui Matamos Ah, já matamos Caraca Eu não sei se é porque a gente tá de nível alto Ou se é isso mesmo Mas já foi Achei que era mais cabreiro Ah lá, mano E aí Vocês já enfrentaram isso aqui? Ó, ele é novo pra mim Com mais de 100 horas de game Eu não tinha encontrado esse bicho aqui, não Que doideira O osso do senhor caído É, agora tem uns boyzinhos aqui Vamos lá Senhor caído E você? Você é o normal, né Que sempre aparece É, você eu acho que é o normal Vem pra cá Ô, louco Vem mais um Vem mais um Vem mais um, galera Vem mais um Ah lá, lá, lá Mais um Olha o revivero, ele Olha ele bugado na parede Sai daí, mano Ai, eu não acredito, mano Bugou na parede Não dá pra bater nele Sai daí, tio Ah, ele consegue me causar dano Ah, ele consegue me causar dano Pô Cara, ele ficou preso mesmo, mano Sai daí Eu não consigo desbugar ele, ó Caraca, que situação, mano Nossa, veio mais um Caraca, mais um aqui, ó Ou é o mesmo É o mesmo, ele saiu Sai daí, cara Você tá ressuscitando em ele, mano Sai daí Ainda bem que esse meu shorriu aqui Pega ele Olha lá, mano Que louco Ele fica sendo ressuscitado Toda hora Ai Tome Tome Safado Agora vai Caiu, ó Que loucura, mano Que loucura Maluco Adorei isso aqui, hein É um soldado Né Um combatente Que tá com umas gears perfeitas E é ressuscitado a todo momento Cara Que absurdo Louco 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 Caraca O corpo dele Fica aqui Caraca O corpo dele Fica aqui, mano Oh, ganhamos um traje enigmático Deixa eu ver Peraí Traje enigmático Pra ilusionista Caraca O corpo fica aqui, mano Olha lá, ó Não desaparece Dá pra pegar Não, sai pra lá você Não dá pra pegar Caramba Que legal, velho Que legal Deixa eu mostrar a localização Aqui pra vocês, pessoal Peraí, peraí Ó, vai tá aqui, ó Bem nessa área aqui, ó Cara Que louco Mais uma vez Obrigado, pessoal do Discord Que tá compartilhando Esse tipo de coisa, cara Ó, ele vai tá aqui, ó Tumba De Algutus E fica aí, cara Se desse pra levar ele Pra algum lugar Sei lá, mano Louco, 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 louco Gostei, mano Gostei Espero que vocês tenham gostado Também Dessa descoberta do pessoal Eu achei animal Tá aí Um inimigo diferente Pra você ir lá E enfrentar Beleza? Beijo no coração É nóis Valeu Beleza? 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 Obrigado.